Ei, filhotes! Que bom que estão aqui! Parece que temos um problema com o nosso farol! Ah, não! Aquele caminhão tombou! Vamos erguê-lo sobre suas rodas! Toque rapidamente para empurrar o caminhão! Bom trabalho! O caminhão está de pé novamente graças a você! Vôlei da morsa! Entre no círculo para acertar a bola! Para vencer, não deixe a bola cair no chão! Maneiro! Opa! Continue, filhote! Uau! Legal! O Wally está impressionado! Ele mal pode esperar para jogar novamente! Olha! Tem alguma coisa boiando no mar! Vamos dar uma olhada! Uau! Você pode construir um castelo de areia aqui! Traga qualquer balde de areia que achar para a plataforma do castelo! Muito bem! Vamos levar para a plataforma do castelo! É isso aí! É um super petisco! Toque para comer! Quando um filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! Olha! Um meteoro gigante caiu do espaço! O Harold Hundinger precisa de mais energia para ligar o seu robô gigante! Ele mandou seus mini robôs coletarem pedaços do meteoro gigante! 3, 2, 1, vai! Toque para impedir os robôs de se mexer! Os meteoroos rolando vão te ajudar a impedir mais robôs! Parece que o Harold não tem mais mini robôs! Até mais, Harold! Parabéns, filhote! Você protegeu o meteoro gigante do Harold Hundinger e dos seus mini robôs! Vão levá-lo para um lugar seguro! Você conseguiu 3 estrelas! Isso! Você achou toras! Traga elas para a plataforma para construir uma ponte! Filhotes! Alguns meteoros caíram na pedra da ponte! Fantasticão! Só mais uma pilha de toras e tá pronto! Bom trabalho! Vamos lá construir aquela ponte! Perfeitão! Você é um construtor nato! Vamos atravessar a ponte!